Quer descobrir quanto ganha um youtuber? Vou te dizer. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos no nosso canal. Olho fazer aqui a estimativa de ganho do canal Tá Legal Aventura. Esse canal que foi criado em fevereiro de 2021 já ultrapassa a marca de 67 milhões de visualizações no YouTube tem 169 mil inscritos e nos últimos 30 dias o canal ganhou 4 mil novos inscritos Então se você não conhece o canal dele, né? Se inscreva lá. Dê essa força pra ele, beleza? Eu vou fazer estimativas de ganho do canal. E segundo o site social Blaze.com o canal ganha entre 580 dólares a 9300 dólares Só que esse cálculo do site aqui é pelo RPM a 25 centavos e esse cálculo é pelo RPM a 4 dólares Mas não creio que o canal ganha tão pouco quanto 25 centavos de RPM nem tanto quanto 4 dólares Pra quem não sabe o que é o RPM, né? Vou chegar mais à frente na parte da calculadora Então a melhor forma de chegar mais próximo ao que provavelmente o canal ganha é vindo aqui, ó, na quantidade de visualizações que o canal teve nos últimos 30 dias porque o YouTube paga por visualizações Então vamos ver a segunda aqui? Olha a calculadora 2.321.000 Isso aqui foi a quantidade de visualizações que o canal teve nos últimos 30 dias Então o primeiro passo do nosso cálculo, dividirmos por mil porque o YouTube paga a cada mil visualizações Segundo passo, multiplicamos pelo RPM que significa receita por mil, que é o pagamento mínimo do YouTube Ele paga para todas as visualizações, independente se é anuncio ao vídeo ou não E pra isso eu vou usar o RPM no nosso próprio canal porque eu vou quem sabe que realmente o YouTube tá pagando no momento Porque o nosso RPM é vindo em torno de 70 centavos de dólar Então multiplicamos por 70 centavos que é igual a 1.624 dólares e 70 centavos Tá, e estimativas em dólares Mas creio que vocês querem descobrir quanto que dá isso em reais Vamos converter Hoje, o dólar tá valendo 4,95 4 reais e 95 centavos Então vou multiplicar por esse valor e chegar no resultado final Lembrando que o resultado final é em valor bruto sem desconto de importes e taxas E se tá gostando do nosso vídeo Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações E se você não sabe o que dá muito Beleza? Então vamos lá para o resultado final Multiplicamos por 4,95 Que é igual a 8.042 reais e 26 centavos Então tá aí pessoal, a estimativa de ganho baseada nos últimos 30 dias Diz aí pra gente, achou que era mais, achou que era menos? Se você quer que eu faça um vídeo do seu YouTube preferido Deixa nos comentários E até o próximo vídeo, fiquem com Deus E até o próximo vídeo, fiquem com Deus